Bizerra, capa de revista. Bizerra não, tem uma nuvia, essa preta é a nuvia já, ó. Será que é boa? Ó, bem mansinha, todas duas. A outra é uma bizerra, mas também já é taluda já. Agora isso aqui é boa, bem da tibia. Boa e mansa. Ai, oh, ai, oh. Ia, ia, ai. Ia, oh. Ai, oh, oh, oh. A bizerra, ai, oh. É que é cebola de verdade. Ia, ia. Ai, oh, oh. Ia, oh, oh, oh. Ia, oh, oh. Ia, oh, oh, oh.